E aí Agora mais duas, ó. Não sei. Não sei. Se eu falar que o meu lugar precisa é minha filhada. Opa! O pé que vai na posição e ele estaciona, velho. Se quer a homa, não? Aqui, vê-lo aqui, se vê. Música Bora de pé, porra Deixa rolar não, deixa não, deixa não Música Música Eu sei que isso? Eu sei que é isso. Você precisa a água agora. Ah, eu sei que isso é. Eu sei que é isso. Eu sei. Ah, vai pegar. Os nossos seres, os nossos irmãos e os iguais, e os outros. É de tudo. Os caras pramend jewels de fogo dessa pessoa começar. O senhor, a pessoa de caminho. A história de esse país, o senhor. A cultura, a força do mundo. Fecha ir ao Quoto ouago Nanna... Messeiro da Constituição Tô"! Начou. Messeiro, vai onde você quiser e ne�� com quem você quiser. A construção! Por favor, vamos ao Quoto ouло Right! e neakhirão estado contrário pra chegar no Valucir cheating Nice B- this up! Fudge Back! Liste bem para발... Aplausos